O Nascimento de Vênus é uma obra de Botticelli. Esse pintor europeu teve grandes obras que são comentadas até hoje. Eu não sou profundo conhecedor da matéria, mas tentei saber alguma coisa por causa do balão que a amizade soltou no início dos anos 80. O balão ficou famosíssimo. Foi cair na Reduc e tinha naquela época um programa, que era o programa do Flávio Cavalcante. Que era o cara que gostava de jogar no ventilador. Ele adorava essas coisas. Então ele levou o balão para a TV, na época a TV Tupi, se não me engano. Apresentou o balão, fez as piores críticas possíveis e mostrou o balão para o povo, para os espectadores. Tudo bem, isso aí foi o que aconteceu na época com esse balão. Agora, sobre o Nascimento de Vênus, que é uma obra de Botticelli. É a criação, a criação. Só que aquela Vênus, que a amizade soltou, é bem verdade que foi baseada na criação de Botticelli. Mas quem pintou, quem desenhou, quem armou tudo para a amizade, foi Ilva Mar Magalhães. Esse cara aqui, eu tenho o maior orgulho de ser amigo dele. Há muito tempo eu não o vejo, mas me considero amigo dele. E ele que fez, como eu fazia em todos os trabalhos, o Ilva Mar Magalhães e o João da Colosso, é uma testemunha disso, ele mesmo diz. O Ilva Mar nunca pegou o livro para copiar nada, ele criava. Claro que ele tinha noção dos trabalhos, ele é um cara dedicado a artes plásticas e é um conhecedor dessa matéria. Então, ele não copiou aquela Vênus. Aquela Vênus foi ele que desenhou. E foi um grande trabalho da turma da amizade. Eu lembro que eu fiquei, eu lembro que a antena estava quase encostando no muro, lá mal tinha espaço para encher o balão. E eu lembro que eu fiquei ali naquele vão e o balão na cabeça ali. Foi uma cena que eu nunca mais vou esquecer, de eu olhar para o alto, ver aquele bojo magnífico, né? por cima das nossas cabeças, com aquela lanternagem de bojo, show de bola, né? Que virou patente da amizade, né? Aquele abajur, muito bonito, era show de bola. Aliás, ninguém mais repetiu isso. Andaram repetindo em algumas turmas há um tempo, há algum tempo atrás. Mas, recentemente, eu nunca mais vi nenhuma foto que tivesse aquela lanternagem de bojo, que é muito bonita. É, isso aí foi até um pedido de um leitor nosso. E, ao ouvir falar do Zeca na amizade, ele lembrou desse balão. Ele aí me pediu se eu pudesse falar alguma coisa. Bom, aí está o que eu acompanhei na época. E a memória também já tem muitos anos isso, compadre. Eu acho que tu não era nem nascido. Mas, é isso aí, gente.